Na prova de logística, o grupo que teve o maior desempenho foi a Focus. A Masters encarou novamente Roberto Justos. Faltou comando e decisão. Lamento muito, mas você está demitido. Na sétima tarefa. Criatividade, publicidade, propaganda. Próxima terça, logo após Caminhos do Corazão. Quem será eliminado? Aprendiz 5, o sócio.